Isso aí aqui é o terraço, tem essa árvore aí, aqui ó, terraço do sobrado, certo? Vou te mostrar aqui, ó, ali a paisagem, aí ali é o rio, depois daquelas árvores lá, o rio danado lá, aí aqui, ó, que é a parte de cima do sobrado, aqui embaixo tem a garagem ali, ó, para os carros lá, aí vou entrar aqui para tu ver. Aí tem ali um quarto, um banheiro, aqui outro quarto, aqui eu vou tirar essa janela aqui e vai colocar outra janela. Aí, a minha tese apagou, rapaz, aí lá embaixo é outra casa. Aí o que dá para fazer aqui é uma piscina e uma área de lazer. Aí a gente vai mostrar o restante aqui da casa. Aqui é o banheiro e outro quarto. Só acabamento precisa. Aqui é o outro quarto. Aí ali é o terraço onde eu estava. Aí aqui era uma cozinha, né, desfez. Aí aqui tem uma escada. Aí é a outra casa lá embaixo. É aqui onde ele pode fazer uma área de lazer. Aí eu vou descer lá agora. Lá para baixo. Vou te mostrar a outra casa que tem lá. Se a gente der um acabamento, rapaz, fica um espetáculo. Aqui é a casa de baixo. Aqui é uma salinhadinha. Aqui tem outro quarto, grandão, ó. Mostrou lá em cima, né? Mostrei. Aqui tem um banheiro. Vou gastar um pouquinho, mas... Depois que tiver... Aqui é o quintal que eu te falei, ó. A escada. Aqui é a cozinha. Aqui é outro quarto. E aqui é outro banheiro. E o banheiro aqui é a vontade. Né? E é isso aí. Aqui é outro banheiro. Aqui é outro banheiro. Aqui é outro banheiro. Obrigado.